E olha só, Aparecida de Goiânia está com uma novidade, a Prefeitura de Aparecida. É a possibilidade de cegos terem descritas fotografias postadas nas redes sociais do município. Com um programa específico é possível ouvir quais as imagens que estão em cena. Acessibilidade aliada à tecnologia. Esse foi o objetivo da Superintendência de Mídia da Prefeitura de Aparecida de Goiânia nas redes sociais. A partir deste mês de fevereiro, todas as postagens de fotos do perfil da Prefeitura no Facebook contam com descrição pela hashtag Prasego Ver. Dessa forma, deficientes visuais, através de um sistema de leitura em aplicativos e softwares de computadores e smartphones, têm acesso ao conteúdo visual das imagens postadas. Com o programa, a descrição em texto escrito se transforma em voz. Toda publicação que possui imagem, a gente utiliza a hashtag. E essa hashtag, por meio de aplicativos de audiodescrição, os cegos podem não só acompanhar somente a legenda, como também o que aquela imagem está demonstrando. No Brasil, existem cerca de 7 milhões de deficientes visuais. A hashtag Prasego Ver foi idealizada pela professora Patrícia Braille e tem sido usada por várias empresas, pessoas e órgãos públicos. O Rafael e a equipe são responsáveis pela criação das postagens e das descrições. A frente da hashtag Prasego Ver, falando que o céu, por exemplo, está nublado, essas nuvens estão tampando o sol, a gente faz mesmo uma descrição como se uma pessoa estivesse enxergando aquela foto. A equipe de marketing fez uma foto da visita da nossa equipe para fazer uma postagem. Imediatamente o Rafael começou a escrever a informação e também o texto da descrição da hashtag Prasego Ver. Rafael, como é que ficou o texto? Hoje de manhã, recebemos a visita da equipe da PUC TV Goiás, aqui na PREF. Eles vieram conversar com a gente sobre o projeto Hashtag Prasego Ver, que implantamos na página desde o dia 1º de fevereiro. Hashtag Prasego Ver. A foto mostra um cinegrafista e um repórter da TV que segura o microfone e entrevista um dos analistas de redes sociais da prefeitura. A imagem possui ainda um notebook que está sobre a mesa.